Olá, Sr. Eduardo Valentim Fernandes Pereira, agora Coordenador Especial de Gabinete. O senhor ganhava até maio 8.918 por mês. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o senhor passou a ganhar 14.084. 57% a mais do que o senhor ganhava em maio. Agradeço isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.